Oi e aí tudo bem que massa que massa tava aí na internet né falou vou ver ali um react de Bitcoin tô aqui tô aqui eu sou o Thiago esse daqui é o canal prefiro Bitcoin eu acabo falando mais sobre o Bitcoin aqui você vai perceber aí pelos outros vídeos né eu tô fazendo uma série de vídeos onde eu faço reacts de alguns conteúdos que eu acho aqui no YouTube ou na internet em geral e eu acabo sei lá achando sempre que tá faltando informação ali cara talvez não entendeu a moça não entendeu o que ele tava falando ali né porque o Bitcoin de certa forma ele é complexo para você entender ele 100% Será que dá para entender o Bitcoin 100% não sei o Bitcoin tem muita coisa né criptografia né hash rate mineração que é isso tudo né então qual o objetivo aqui dessa série o objetivo é desmistificar alguns argumentos que estão por aí espalhado e contribuir para você que talvez sei lá tá falando isso daí na internet xingando os outros entrando em comentário e deixando coisinha lá para os outros irritando para com isso então vou soltar aqui uma série de vídeos do Thiago Reis se você não conhece o Thiago Reis basicamente ele trabalha na Suno que é uma casa de pesquisa vamos chamar assim de sei lá ele você contrata o produto deles aí ele vai falando ó tipo invista nisso invista naquilo tal acredito que o trabalho deles é bem bom assim eles crescem bastante eles produzem bastante conteúdo e sei lá eu acho que falta pouco até para eles entenderem o Bitcoin ou trabalharem com isso eu não sei se eles já já estão posicionados em Bitcoin assim não dá para saber eu vou reagir aqui algumas sei lá algumas declarações que o Thiago Reis né que a combinação aqui foi assim por ele é Thiago sem H que é o jeito certo escrever Thiago e ele tá falando de Bitcoin tem tudo a ver vou fazer um react né tipo então tô pegando uma série de vídeos onde ele tá dando alguns pontos de vista e eu vou dar minha opinião aqui em cima então sei lá como se fosse um bate-papo não existe o certo nenhum errado tá bom então a primeira coisa aqui esse vídeo que já está na tela eu não vou reagir ele aqui eu vou te indicar ele tá talvez você seja novo no Bitcoin talvez você tenha caído em um golpe uma pirâmide financeira e sei lá esse vídeo aqui eu assisti ele eu achei bem legal assim ele explica algumas ferramentas que você tem que ter para você evitar cair em algumas sei lá fraudes que existem por aí então ele o Thiago Reis né ele junto com esse Carlo que eu conheci nesse vídeo que é o editor-chefe lá da Suno eles dão bons pontos de vista certo e aqui ele vai te falar também que o Bitcoin não é pirâmide tá vendo aqui ó tipo ele fala ali já ele tem uma opinião muito parecida com a opinião aqui do canal é que Bitcoin ele é uma ferramenta e pessoas usam ferramentas para aplicar golpes né mas isso não é o Bitcoin Bitcoin não é pirâmide eu falo bastante aqui do no canal sobre isso você pode ver aí os vídeos aí na descrição você vai achar seus YouTube o dia inteiro não usa então massa então sem mais delongas vamos aqui ver o que ele está falando sobre o Bitcoin Qual que é a opinião do Thiago Reis no Bitcoin né porque ele ficou bem famoso aí na bolha Bitcoin era por falar coisas erradas aí muita gente foi lá xingar o cara e não sei o que não acho que é sobre xingarão é sobre trocar uma ideia porque às vezes a pessoa pode estar a ponto de se tornar Bitcoin era né e eu sou do clã dos Thiago sem H lógico que eu vou sei lá bater um papo aí com meu parceiro com meu xará então vamos lá o primeiro vídeo que eu quero mostrar esse daqui onde ele tá em um papo e ele vai dar um ponto de vista aqui sobre de Bitcoin tá então vamos ouvir o que que ele tá falando aqui para gente as criptomoedas Bitcoin Litecoin e tiriam tem alguma opção sobre isso eu não invisto em criptomoeda na verdade não invisto em nenhum ativo que não gere caixa não tem a potencial de gerar caixa então tá com ele já falou uma coisa aqui para você que é bom entendedor ele tem uma tese de investimento ele investe em empresas que geram caixa certo ele investe só em empresas que geram caixa vamos ver o que que ele fala mais aqui vamos se você não sabe o que que é essa empresa que ele tá falando a Berkshire Hathaway se eu não me engano talvez não falei na melhor pronúncia mas basicamente é um dos maiores fundos de investimento do mundo e que ele só investe em empresas que geram caixa tá basicamente ele tem a mesma lógica que o Thiago Reis tá falando aqui que é uma tese de investimento muito válida tá mas vamos ouvir o que ele tá falando aqui e tal você pega a geração de caixa dela lá ela gera caixa ela tem 120 bilhões de dólares de caixa e quando quando deu a crise de 2008 o pessoal ligou para ele ele botou mais dinheiro nas outras empresas então esse caixa aí não sei se é tão mentiroso assim porque na hora que aperta o pessoal ligar para ele ele abre os copos eles têm muito dinheiro em caixa tem muito se talvez você conheça não a empresa mas você pode conhecer o Warren Buffett certo tá sempre aí nas notícias de homem mais rico do mundo ele que é o gestor dessa empresa tá ele que controla esse caixa e sim eles têm um caixa eles fazem muita coisa com isso aí você pode ir depois e procurar mais então uma coisa empresa gerar caixa outra coisa empresa pagar dividendos né o Facebook o Google gerar um caixa Apple gerou caixa durante 20 anos e não pagando o dinheiro é o que você vai pagar o seu mais favor de vida dentro do mundo então eu gosto de investir em ativos que geram caixa então eu não invisto em criptomoeda não invisto em ouro não invisto em obra de arte não invisto em nada que não gere caixa eu já vi esse vídeo aqui daqui para frente eles vão falar de outras coisas mas você quer ver o resto desse papo vou deixar esse link aqui na descrição tá mas qual é o ponto ele falou que ele tem uma tese de investimento ele investe em empresas que geram caixa tem até outros vídeos do Tiago Reis aí públicos na internet que ele explica mais sobre isso né tipo e também de certa forma essa maneira dele investir ele acaba que no futuro se o Bitcoin dá certo ele tem Bitcoin porque as empresas vão gerar caixa em Bitcoin né nesse mundo hiper Bitcoin isado então não é o ponto aqui do react ainda o ponto principal vai ser o próximo vídeo o ponto aqui entender que ele tem uma tese de um investimento totalmente válido certo mas eu acho que o problema que me levou a fazer esse react é esse próximo vídeo e aí a gente vai vendo isso daqui agora vamos lá show liberar ele desde o começo aqui quem mais vai ganhar com criptomoeda foi um gênio chamado Satoshi na Gênio sei lá é uma coisa que talvez não existe assim você pode acreditar que tem gênio mas sei lá muitas vezes é sobre propaganda assim Satoshi Nakamoto fez uma coisa muito importante adoro ele mas ele basicamente juntou várias coisas que já estavam sendo produzidas né não nasceu do nada então ele é um né provavelmente sim mas é isso é talvez todos os gênios morrem né e ou já morreram essa questão mas vamos continuar vindo aqui e eu acho que ele é um gênio porque ele conseguiu vender para essa turma toda uma boa história e se você satoshi Nakamoto tá espalhando a mensagem bem dele aí mesmo tipo tem todos os dias a a comunidade Bitcoin ela cresce mais talvez você tá vendo esse vídeo aqui e você provavelmente vai ter bitcoins ou vai entender mais sobre Bitcoin mas é isso cada dia mais Bitcoin cresce se for ver eu não conheço ele ainda aliás ninguém sabe se isso daqui que ele tá falando também importante ele não conhece ele e ninguém sabe se ele existe tem muita conversa sobre isso mas uma das coisas importantes que Satoshi Nakamoto fez foi realmente se manter anônimo né e tipo longe dessa história inteira ele não pelo menos na figura de Satoshi Nakamoto ele não trabalha mais no Bitcoin talvez ele tenha um usuário anônimo não sabemos tá mas basicamente tipo ninguém realmente sabe quem é ele mas se você for estudar isso daqui a fundo você vai entender que isso é bom tá isso é bom então vamos ver o que que ele tá falando aqui vamos lá se ele existe ou não mas se a gente for frio e é irracional desde que ele criou ele não é comprador ele por definição ele é vendedor disso daqui né se você existem muitos estudos eu vou deixar alguns links na descrição sobre o patoche que é o padrão de Satoshi que vai mostrar que sei lá 90% eu posso estar falando muito aqui sei lá não sei o número exato aí eu vou deixar o link na descrição mas basicamente tipo esses bitcoins do Satoshi eles estão parados desde sempre ele eventualmente pode movimentar isso sim isso vai acabar com o Bitcoin não talvez afeta só questões de preço a gente tem sempre que lembrar que o Bitcoin é três coisas Bitcoin é uma rede é um meio de de pagamento e é uma criptomoeda ele são coisas que acontece da mesma forma e para mim a parte mais importante do Bitcoin é a parte da rede porque é quase como uma internet só que bem otimizada vamos simplificar assim se você é novo no Bitcoin sei lá talvez novo aqui no canal você pode ver aí na descrição aí tem links para você entender melhor tudo que eu tô te falando aqui tá lá eu tô indo ponto a ponto com tudo você precisa saber mas o ponto aqui é tipo ninguém sabe quem é o Satoshi Nakamoto e tá tudo bem tá porque o Bitcoin não ninguém controla a rede ela funciona esses itens que eu falei né que a rede meio de pagamento e também a moeda ela funciona sem ter um dono né qualquer um pode ir lá e ser dono do Bitcoin é isso parece maluquíssimo não é é só o P2P da vida real já baixou um torrent muito parecido com tá mas vamos voltar o vídeo aqui você acha que o Satoshi Nakamoto ele é um gênio saiba que ele desde o começo ele está vendendo não está comprando porque tinha lá um número x de moeda como que ele vai comprar mais aqui sei lá tipo talvez ele não tem entendido como o Bitcoin é produzido porque sim o Bitcoin ele é produzido né toda vez que você ouve falar sobre blockchain né o que é a blockchain blockchain é como se fossem caixinhas que você vai armazenando ali de informações tá e todo mundo que consegue pegar essa caixinha e colocar lá no estoque e garantir que ela segue a regra de toda a rede ganha um Bitcoin então o Bitcoin ele existe assim né quando um bloco é fechado e aí a cada época esse número de de recompensa de Bitcoin ele muda tá na descrição aí tem vídeo onde eu falo sobre isso tá bom mas entenda que ele produziu essas moedas Satoshi Nakamoto produziu essas moedas né elas não existiram do nada é uma parte importante do Bitcoin entender Proof of Work vou deixar um link na descrição também para aprofundamento aí em Proof of Work não é o caso desse vídeo aqui a gente se aprofundar tanto tá mas vamos entender que Satoshi Nakamoto produziu não existiu do nada não foi uma planilha muitas outras criptomoedas né tem o Bitcoin e tem todas as outras criptomoedas muitas dessas elas foram criadas do nada valores exorbitantes a gente não vai se aprofundar tanto aqui também mas entenda que no Bitcoin toda moeda todo Bitcoin ele é produzido isso vai acontecer até o ano de 2140 isso vai acontecer a sei lá a não ser que tem uma guerra nuclear mas eu acho que nesse caso até o Bitcoin seria a única coisa que sobreviveria mas aí eu te explico em outra série aqui que é lá no Bitcoin para iniciantes tá bom vamos continuar a ver aqui o que o meu xará Tiago tá falando né ele tem que vender para alguém e ele tá provavelmente deve estar vendendo todo esse pessoal aí que você falou brasileiros comprando Bitcoin provavelmente estão tem muito brasileiro comprando Bitcoin Brasil é um dos top 10 talvez já de pessoas que compram Bitcoin e por diversos motivos né pessoa que quer ganhar dinheiro com isso pessoa que quer trabalhar com isso tem Bitcoin tem diversos usos e aí na playlist eu tô te explicando essas coisas comprando dele ou comprando de alguém que comprou dele quem mais vai ganhar com criptomoeda foi um gênio chamado Satoshi Nakamoto e é tipo eu acho que o ponto aqui é o seguinte tá aqui voltou o vídeo dele é esse cara ele é muito influente dentro do mercado financeiro né ele tem uma das das principais casas de análise de investimento mas talvez ele não entendeu Bitcoin porque ele vê isso de um olhar financeiro porque todos os argumentos dele estão correto ali não que existe o certo e o errado né mas ele tem uma tese de investimento que é sei lá empresas que geram caixa isso é super válido mas quando ele olha para o Bitcoin talvez ele não entenda características características de tecnologia do Bitcoin como é que funciona uma rede P2P a importância da criptografia o porquê tipo sei lá a China tentou banir o Bitcoin e não conseguiu o porquê isso matematicamente é impossível né e sei lá se eu fosse ele não que é mas ele é meu xará Tiago né eu olharia pelo olhar que as empresas de investimento estão olhando isso porque inevitavelmente a empresa dele vai sei lá ter produtos de Bitcoin se já não tiver né não não parei para pesquisar isso se já tiver se puder deixar aí nos comentários galera valeu e aí aqui o ponto é o que que ele tem que olhar ele tem que olhar que tem sei lá fundos de investimentos gigantesco pelo mundo né que acabam criando mercados que por exemplo aqui eu tô trazendo a Fidelity que aqui eu tô falando de um fundo de investimento que tem trilhões de dólares e eles criam produtos financeiros tá a gente não vai se aprofundar tanto mas o que a Fidelity tá falando aqui ela tem um relatório e tudo isso tá aí na descrição onde eles vão falar que o Bitcoin vem primeiro né tipo ele em resumo aqui ele tá falando por que que investidores tem que considerar o Bitcoin e outros criptoativos de maneiras separadas né isso daqui já é o mercado financeiro entendendo que são separações né e o Tiago ele também ele provavelmente ele deve saber que a BlackRock que é outro fundo de investimento gigante também tá dentro do Bitcoin já e provavelmente eles estão nessa mesma característica que a Fidelity né muitas vezes esses fundos de investimento trabalham juntos né mas entender também que aqui no Brasil sei lá o BTG já tem uma plataforma de criptomoedas tá a gente também já tem o Itaú que tem plataforma de criptomoedas fundos eu vou deixar também o link da descrição desse material técnico onde eles explicam mais a visão deles sobre Bitcoin então o ponto aqui é não é sobre o Tiago Reis estar certo ou errado né mesmo ele vai estar bem entendendo todo o processo de como uma pirâmide funciona né e o Bitcoin é utilizado para pirâmides né piramideiros usam Bitcoin para fazer maldade mas só que talvez ele identifique tudo isso mas só que ele não saiba que um Bitcoin sempre custa um Bitcoin talvez ele esteja olhando por um outro olhar então eu deixei esses links aí muito mais esses fundos de investimento vai que esse vídeo chega até ele né vamos fazer esse vídeo chegar até ele sei lá ele tá perto de ser Bitcoineiro essa é minha aposta essa minha aposta não tem jeito você é do futuro Tiago Reis começou a falar bem de Bitcoin me diz aí por hoje é só galera muito obrigado e até mais diz aí e aí e aí e